Gente, deu um erro, erro, pera aí, erro de gravação, pera aí, pronto, tirei Ó, fala galera, o que que é falar desse game? Esse aqui eu tô gravando mais um vídeo, bom galera Hoje eu tô gravando um vídeo de Roblox que eu tô jogando Sonic, então, vocês estão perguntando Mas Thales, que personagem é esse? Esse personagem eu tentei fazer o Silver, não sei, eu não sei que vocês sabem A não sei que vocês conhecem, o Silver, mas ele é um oriço branco do futuro Que ele é um dos meus personagens favoritos, então ele... Eita Hashtag Como eu posso chamar? Hashtag Chipo Então galera, esse vídeo eu só tava... eu vou falar algumas coisas, né E eu vou fazer uma série desse... desse... É... do Sonic SP Então fica ligado É... que... e também eu criei um novo canal Que era Mundo Pokémon E ó, vou tentar fazer esse parkour aqui Eita, é pra mirar pra lá e fui pra cá Mano, é impossível Mano, eu já tentei, mas é impossível, cara Não... que isso, cara Mano, o Silver é muito bom, velho Peraí Vocês viram, velho Mano, eu tava aqui Olá, M... Me... Me... Menino Vamos lá, vamos tentar completar aqui o parkour, vai Vai, vai, vai E esse daqui é o Sonic SP Então, se você precisar no Roblox Coloca Sonic SP Ele é um dos jogos mais famosos do Roblox E... Ah, não Não Como assim? Não pode isso Não, eu passei muito Caraca Nossa Não Desisto 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 E eu vou pra casa do Sonic logo Porque eu preciso chamar o... Eita Olha o meu boneco Vocês viram, ó Ele deu um... meio que um drift Eu quero fazer esse drift de novo Zum Dá, não deu Ah, deu certo Vocês viram, né Tchum Eita Sonic clássico? Sonic clássico, né Eu pensei que eles de editaram e colocaram um Sonic clássico X E, gente Essa série de Sonic SP Vai ser assim, ó Ó Vai ser meio que um... Vai ter... O vilão vai ser o Sonic X Não vai ser o Eggman Porque, primeiramente, não tem como fazer o Eggman Mas vamos ver que o Sonic tá aqui, né, galera Caraca O Sonic não está aqui Será que a gente tá ali no corda M? Não, não tem ninguém Será... Ou será que a gente tá no... Do Shadow Aliás, nem sei que esse daqui é o do Shadow Mas provavelmente é Provavelmente esse aqui é o do Shadow Caso que ele gosta de ficar sozinho Aquele é mais isolado, né Sou o Sonic menino Que chum... Não, gente E, galera E se inscreve também no meu... Sigo no canal Eita Eita Que isso? Que isso? O que esse cara fez? O cara fez um... Um... Um Shadow misturado com o Super Sonic O que é isso, cara? Cara, não O que é isso? Nada a ver, irmão Não conheço os personagens, não Menino Ponzinho Olha o Pão Saiu Opa, olha aqui Olha o cansa esse cara Nossa Que da hora Tô brincando Mas não é da hora, não A minha é da hora Caso que o brilho dela é muito boa Gente Se vocês me encontrarem aqui no jogo Meu nome é Alex Dark Então Se vocês me encontrarem no jogo Você pode dizer Ah, sou seu fã Sou seu fã Não, mas ninguém é meu fã Não é caso Que eu não sou famoso Então Mas se quiser falar Pode falar Pode falar Só pra Rai tem inveja Tô brincando Tô brincando E também se inscreve no canal De Rai Games E Murilo Gamer Então Se inscreve aí no canal deles E se inscreve no meu canal secundário Que é o Do Pokémon Que eu faço conteúdo de Pokémons E esse mesmo Esse canal aqui Eu faço conteúdos Tipo Brawl Stars Roblox E também Um pouquinho de Pokémon E também vou fazer vlogs Então Fique esperto aí Nessas coisas Então Ó Vou tentar fazer uma coisa aqui Muito da hora Eu vou mostrar minhas skins Primeiramente Eu tenho um Silver Que é um número 3 Eu vou colocar um Número 1 Número 1 Ela foi a minha primeira skin Ó Ela foi a minha primeira skin Essa daqui Essa daqui É a minha primeira skin Que eu tinha feito Essa daqui Já é minha segunda Que Que eu melhorei bastante Ó Melhorei bastante Que eu descobri Aí Eu descobri como Como Coisa corre Então Aí A outra não tinha cor Então Aí Eu vou pular o 3 Caso que o 3 Vocês já sabem Que é o Silver E esse daqui Gente Pra quem não sabe Esse daqui É o espírito do Sonic Que guarda a cabeça do Sonic É uma coisa louca É caso que o Sonic Eu não sei Que vocês sabem Ele tem meio que Um espírito Dentro dele E eu personalizei ele Nesse jogo Então Ele é assim Ó O espírito do Sonic Ele é assim Todo assim Você pode Colocar RP Play É O espírito O O espírito do Sonic É RK RK Play É um canal Gente Que eu Que eu vi Por esse canal Que tem esse Espírito Do Sonic Então Esse daqui E agora Esse daqui Eu achei da hora Que é o Shadow Meio que Sei lá Ó aqui ó O Shadow Que eu criei Aqui ó É o Shadow Meio É meio que Pintou o cabelo Não pintou não Ajeitou o cabelo ali Deixou pra cima agora E esse daqui É o Knuckles Knuckles Eu tentei fazer Um Knuckles Parecido Mas Ficou parecido Aí não ficou Igual o Knuckles Mas Sai Ó Esse daqui É o Knuckles Eita Ele tinha Entrando na terra Ó E essa daqui É uma Que eu Não gosto Muito de usar Mas ela É uma Um Sonic Bugado Futuro Aqui ó Um Sonic Bugado Futuro Aqui ó Se quiserem Pode comprar Que eu vendo 50 reais E daqui É o Mini Sonic Céu Mini Sonic Aqui ó É esse daqui ó Ele tem Ó E a coloração dele É bem legal Que é um Azul escuro Com um amarelo Ó E ele corre bem engraçado Ó Ele corre bem engraçado E ó Ele não tem olho E o olho dele é meio assim Pra quem não sabe Esse daqui é o espírito Do Sonic Clássico O Sonic Clássico Ele tá dentro Ele tá dentro desse espírito Que é esse espírito Que eu tentei copiar Mas não é Não é assim Gente É parecido Só o sapato Que não é assim Só o sapato Mas o resto é tudo igual Caraca Sou ninja moleque Sou ninja moleque Ah não Tá galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Se você tiver gostado Se inscreve no canal Eu não sei que vocês gostaram ainda Então se inscreve no canal E não dá o like no vídeo Compartilha pros seus amigos Pra entrar mais inscritos Nos nossos canais E Então E também Tô ligando o sininho Então Galera Com Pra terminar esse vídeo Eu vou precisar Subir lá em cima Ó Ó Ó Se eu subir lá em cima Lá em cima Do cima Vocês precisam dar 40 likes Tô brincando Vocês precisam dar 5 likes 5 likes Mano Vocês batem fácil Nisso Ah não Já comecei errando Comecei errando Não Vai Eu vou ganhar Vou ganhar Vocês vão dar os 5 likes Vocês vão dar os 5 Ah Acho que eu falei muito Não Tá galera Eu vou tentar Agora eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou Eu vou tentar Eu preciso desses 5 likes Esses 5 likes Pra mim É um É Pra mim Isso é 100 likes 100 mil likes No vídeo No vídeo Sabe De famosos Então Tipo 5 likes É isso Pra mim Não Caraca Não consigo fazer Um parco desse Eu já passei Um milhão de vezes Agora eu não consigo Só porque eu tô gravando Caraca Por que eu tô Pulando mais alto Eu não tô entendendo Esse negócio Não Tá roubado Isso Isso é É carga Roubada Oxi Ah não Vocês viram Encostou Encostou Vou usar o Silver De novo Porque o Silver Silver é Silver Ele dá sorte Sorte Pra mim Ele dá sorte Acho que o Silver Ele é o meu Persona favorito Do Sonic Então Ele dá Acho que eu falei De boca pra fora Saúde Saúde Obrigado Eta Mensagem Mensagem Da mensagem Por favor Não cai Ah não Eu fiquei triste Vai Não erra Não erra Agora não tem erro Isso Isso moleque Isso Eu disse que o Silver É da sorte Ai meu Deus Acho que Acho que tá travando Caso que eu tô gravando Então Acho que é por isso Que o FPS Tá baixo Não sei Então galera Tô tentando Subir Caraca Eu subi De um jeito De um jeito Que nem precisava Quase Cair Ali ó Essa é a ilha Que eu tô tentando Chegar Essa é a ilha Que eu tô tentando Chegar Caraca Tem que conseguir Eu nunca cheguei Nesse ponto Caso que eu não quis Mas se eu quisesse Eu poderia Tá Esse daqui É o ponto Do ponto Do ponto Não Não cai Não cai Não cai Não Ah galera Eu preciso encerrar o vídeo Por aqui Então tchau Antes que